sem ser minha orientadora e fez um monte de comentários, assim, eu peguei... Tá me ouvindo? Sim. Começou, tá? A gente tá ao vivo. Então, gente, boa noite. A gente espera um pouquinho chegar a gente. Consigo controlar aqui. São cinco pessoas. A orientadora, ele fez um monte de comentários, assim, eu peguei... Ainda bem que você estava falando bem, né? É. O legal do StreamYard é porque, por exemplo, no dia do lançamento... Enfim, a gente vai conversando enquanto vai chegar... No dia do lançamento do Odilon, teve uma hora que a câmera dele estava travando. E o legal do StreamYard é porque ele dá um atraso, mas ele conserta, sabe? Então, ninguém que estava assistindo percebeu. Para a gente, ele ficava travando, mas o próprio programa conserta. Deixa eu esperar mais 30 segundinhos e aí a gente começa. Aí, Paulo, o João Gabriel Ascenso ouviu o que eu falei, me mandou mensagem agora aqui. E o orientador fez um monte de comentários, tá vendo? Vazou já. Gente, eu espero que no Facebook também não notam que o Paulo está indo e voltando. É. Pois é. Logo ele que é o rei das lives, né? Né? Exatamente. Exatamente. Eu nunca tinha ouvido falar dessa plataforma. Nem eu, mas foi a mais fácil, né? De entrar. São links, não precisa preencher nada, não precisa de aplicativo. Paulo, a gente está... Paulo? Bom. Tô rindo, mas é de nervoso. Vai se preparando aí, eu tenho um monte de pergunta. Ótimo. Adoro. Brincadeira, brincadeira. Não, a Náxila já fez o meu filme já com o depoimento lá para o vídeo, Todo Mundo Amor. Ah, que bom. É difícil, né? Se gravar, é mais fácil assim, a gente bater um papo do que se gravar. É verdade. O microfone está caindo, mas o microfone está caindo. O microfone está caindo, mas enfim. Vamos começar? A gente está com 25 pessoas. Acho que está um número bom. Gente, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Náxila. Boa noite, Janaína. Sim, é um prazer estar aqui com vocês. Para o lançamento do livro do nosso colega Rafael, um espião silenciado, que é resultado da dissertação de mestrado dele, que foi defendida no CPDOC, sob orientação da professora Ângela Moreira. E, enfim, é sempre bom ver os trabalhos dos colegas serem publicados, já que existe essa coisa de trabalhos de historiadores circularem pouco, né? A gente ainda tem um predomínio de jornalistas e outros tipos de profissionais que têm ocupado mais o mercado. E a editora CEP, enfim, tem um trabalho, vem fazendo um trabalho muito legal, né? De temas históricos, uma editora pernambucana. Eu, particularmente, gosto bastante. E aí vem com esse lançamento do Rafael, que acabou sendo um pouco atropelado pela questão da pandemia, né? Até por isso a gente não conseguiu, ele não conseguiu, né? Fazer um lançamento presencial. E eu acho que agora, pelo menos até o final do ano, esse vai ser um pouco um movimento, né? As pessoas acabam lançando os seus livros virtualmente. Só que no História da Ditadura já é o segundo e eu já devo ter mais uns dois ou três para fazer nos próximos meses, porque eu acho que as livrarias mesmo já estão vendo que não vai ser mais possível ter eventos de lançamento presencial. Então, para quem não conhece, eu acho que todo mundo deve conhecer, mas para quem não conhece, a gente tem hoje aqui a professora Janaína Cordeiro, professora de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, enfim, autora de vários livros sobre a ditadura e uma referência sobre várias temáticas relacionadas à ditadura militar. A professora Nashla, que fez o doutorado na UDESC, Universidade Estadual de Santa Catarina, e que também faz parte do, digamos assim, do grupo de editores do História da Ditadura, desse projeto, por onde a gente está transmitindo esse lançamento. Então, eu, enfim, agradeço a presença de vocês, é um prazer poder estar fazendo esse evento virtual, né, sempre um pouco esquisito, mas a gente já está quase se acostumando, né, depois de quatro meses. Eu sugeri uma dinâmica, assim, né, enfim, que o Rafael pudesse apresentar um pouco para a gente do trabalho, do livro, do que trata, um pouco do seu percurso de pesquisa, até chegar aqui, até chegar a essa publicação, né, e em seguida a gente abre para as perguntas, né, não só, obviamente, da Janaína e da Nashla, que vieram aqui para sabatinar o autor, colocar ele contra a parede, mas, e eventualmente do público, assim, já vi que dá para, já tem alguns comentários. Então, é isso. Rafael, você pode ir? Posso. Boa noite a todos, agradecer a presença do Paulo, da Nashla, da Janaína. A Nashla e o Paulo, muito gentis comigo, me inseriram lá na página do História da Ditadura com a minha dissertação, eu fiquei me sentindo todo bobo, assim, ano passado, caramba, minha dissertação está lá e vocês que entraram em contato, então, eu te falei, enfim, eu fiquei bem, bem feliz. E a Janaína, no mestrado, em 2018, que a gente fez uma matéria com a Dulce Pandolf, né, que foi essencial para eu estar aqui hoje, assim, Ditadura e Democracia, matéria. A gente, assim, um dos melhores textos que a gente leu foi da Janaína, que é o Direito e Desenvolvimento, sobre a CANDE. E eu lembro que, na época, a gente ficava muito assustado com a proximidade com a atualidade do golpe de 2016, aqueles depoimentos das mulheres que apoiavam o golpe. E aí, agora, então, é mais atual ainda, enfim, tipo, é um prazer enorme, assim, estar com todos vocês. Bom, fazendo um apanhado, né, do que foi a pesquisa, assim, de 10 anos, né, comecei em 2010 a fazer meu TCC de História pela UFRJ, e eu estava pesquisando a CPI do IBAD PES, que é uma CPI que me intrigava muito, porque falava do escândalo da caixinha do IBAD. Para mim, era assustador entender que multinacionais como o Texaco, Oesso, Coca-Cola, IBM, tinham feito uma espécie de vaquinha de milhares de dólares para interferir nas eleições parlamentares de 62, que elegiam governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. E eu fiquei muito obcecado pelo tema, e eu resolvi ler toda a ata da CPI. E, num parágrafo mínimo, eu achei uma informação de que o jornalista Genival Rabelo, que era o diretor da revista PN, Política e Negócios, que tinha sido prejudicado com retirada de patrocínio da sua revista, por apoiar o presidente João Goulart, ele denunciou que o IBAD teria assassinado um jornalista. Só constava isso no parágrafo da CPI. E aí, eu fui atrás de informações, saber quem era esse jornalista, fui primeiramente na Associação Brasileira de Imprensa e na Biblioteca Nacional, então eu comecei a achar uma série de informações e eu vi que ali tinha como se fosse um futuro, algo que ninguém tinha escrito ainda, porque a bibliografia que eu tinha lido do IBAD, que é basicamente o livro do René Dreyfus, o 1964 Conquista do Estado, e o livro do Eloy Dutra, IBAD e a sigla da corrupção, só falavam de crimes eleitorais, não falavam absolutamente nada sobre homicídio. Então, eu cheguei até a figura do José Nogueira, em que é um agente duplo, trabalhou tanto para a extrema direita quanto para a esquerda, era um jornalista do Diário da Noite, do Diário Carioca, e ele, com 29 anos, ele tinha exercido uma série de funções, era um cara extremamente influente nos dois polos, o que quebra um pouco a visão dos atores sociais que a gente estuda ali nos bastidores do UOL, e enfim, dia 3 de março ele cai do apartamento dele na Cinelândia, a polícia chega sem ser solicitada, comete uma série de falhas que, daí não sou eu que estou dizendo, o próprio detetive admite as falhas, ele fala, a gente não fez buscas no local, a gente não fez perícia na rua, enfim, e um dia depois, baseado exclusivamente no depoimento do proprietário do apartamento, Fernando Moreira Macedo, que era um funcionário da Surzan, eles chegaram à conclusão que tinha sido um acidente, uma simples queda, é o que está escrito no registro de ocorrência que eu consegui na cidade da polícia, no Jacarezinho. E aí o caso é abafado, ninguém fala mais nada sobre isso, e passam-se, isso foi em março de 63, passam quatro meses, julho de 63, o caso volta à tona com a denúncia do Genival Rabelo, que o Ibade tinha assassinado um jornalista. Então, abre-se um inquérito para investigar a morte, só que muitas testemunhas resolvem não depor, e isso começa a atrapalhar as investigações, enfim, aí dando mais detalhes assim, do dia da queda até a morte, o José Nogueira não morre na queda, e isso é o que a polícia quer deixar entender, ou a Marinha, porque na certidão de óbito dele está escrito traumatismo craniano, coisas relacionadas ao cérebro, para indicar que ele teria morrido na queda. E a minha sugestão é que ele tenha sido torturado, assassinado, e que o crime tenha sido político. Eu me baseio isso nos laudos cadavéricos do perito da Polícia Civil, Manuel Sevineto, e do perito da Marinha, o Braz e Tapacim Magalhães, em que eles afirmam que é impossível ele ter sofrido um acidente, que ele tinha diversas escoriações no corpo, que ele tinha marca de cigarro na mão, ele tinha ferimentos que a queda não poderia ocasionar, ele disse que do momento da queda ele perdeu os instintos que nem os suicidas perdem, ou seja, ele caiu desacordado, e ele explicou que mesmo se você quiser se matar, o momento, se você não apagar durante a queda, se você chegar perto do solo, você vai tentar se defender, mesmo que você queira se matar, você vai tentar colocar as mãos na frente, vai tentar virar o rosto, e ele não expôs sua reação, o que indica que ele estaria apagado. Ele tinha diversas hemorragias internas, e essa foi a causa-morte dele, a paralisia nos rins, o que consta, né? E que misteriosamente, de acordo com o depoimento de um policial, o Hospital Central da Marinha queria colocar no sigilo a causa-morte do José Nogueira, o que é um crime? Nenhuma morte, a causa-morte pode ter colocado em sigilo, né? Enfim, não vou adiantar muito, eu acho que é basicamente isso, e é um prazer estar com você. E aí, quem começa? Eu, já que eu perguntei, eu vou... Obrigado, Rafael. Vocês estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Eu queria, primeiro eu queria agradecer ao Rafael, ao Paulo, o convite para falar... Tá, tudo bem. Não, era só porque eu estou com um pouco de atraso, mas... O Paulo está com muito atraso. Super. E queria te dar parabéns pelo livro, Rafael, assim, eu gostei muito de ler, achei uma leitura super interessante, né? Inclusive a forma como você vai amarrando, né? O crime e a investigação e tal, muito interessante de ler. E a primeira questão que eu queria te colocar é que, assim, eu acho a sua abordagem sobre o IBAD muito interessante, porque parte desse caso do assassinato do José Nogueira e das ligações com o IBAD, com serviços de informação e tal. E vem, né, nos últimos anos, acho que vem aparecendo alguns trabalhos na historiografia interessantes sobre o complexo e o IBAD, mas seguindo um pouco, avançando, mas naquela mesma linha, mais ou menos, que o Dreyfus trabalhou. E eu acho o seu trabalho interessante porque ele parte de uma outra premissa e tem, né, um caminho diferente, tem um objeto diferente. Mas acho que a primeira questão que eu queria colocar, antes até de entrar na questão mais específica, né, do seu estudo de caso, era como é que você se coloca diante dessa historiografia ampla até, né? E como é que o seu trabalho se coloca, dialoga com essa historiografia mais ampla sobre o complexo e o IBAD? Acho que, não sei se é o caso da gente fazer uma pergunta uma de cada vez, talvez fique melhor, né? Então, paro por aqui e deixo aí a Náxula e a Paula. Oi, Rafael. Obrigada pelo convite. Rafael, Paulo, Janaína, obrigada pela chance de conversar conversar sobre assuntos interessantes, né? Para nós e para muita gente. Bom, eu já disse, já conversei, já mandei em vídeo, né, Rafael, alguns dos... Um vídeo sobre alguns dos méritos que eu vejo no livro, né? Você descobre um personagem novo, uma trama nova, abre uma série de questões e perguntas e usa... E usa um conjunto de referências bibliográficas, você conjuga referências bibliográficas muito tradicionais no campo da historiografia, com referências mais recentes, o que eu acho bem interessante. Eu vou tentar entrar por aí e eu tenho algumas perguntas, acho que eu vou fazer uma, né? E aí a gente vai conversando, que aí o público também tem suas questões para colocar. A primeira coisa é que você fala de um agente duplo, né? Primeiro uma coisa menorzinha, mais pontual, né? Você fala de um agente duplo e essa foi a minha... A minha maior agonia, digamos assim, sabe? Durante a leitura. Porque eu fico pensando que ele era um jornalista também, né? Então, um jornalista às vezes não é necessariamente um agente duplo, mas ele vai também trabalhando conforme interesses que não são interesses necessariamente ideológicos, da extrema direita ou das esquerdas. E aí eu queria te pedir, né? Se fosse possível, você fala mais sobre como, assim, quais são os teus argumentos, né? No sentido de dizer que esse personagem foi um agente duplo. Bom, vou começar com isso, né? E aí a gente vai... Então, eu vou começar do final, então, tá? Essa foi uma pergunta que me fizeram na banca, né? Um pouco, assim, de... Poxa, mas calma aí, como é que você afirma que ele é um agente duplo? De onde você tirou essas informações? Então, acho que a primeira coisa que a gente já tem que destacar é que esse trabalho traz uma contribuição de que os serviços de inteligência da Marinha, eles já atuavam antes da ditadura militar, né? Eles já estavam embrenhados na sociedade civil, né? Segundo, diversas fontes jornalísticas que eu acessei o relatavam dessa forma, né? O agente secreto da Marinha, o agente duplo, né? O secreto da Marinha, né? Diversas fontes trabalhavam com essa posição, inclusive de jornalistas que eram amigos pessoais dele, né? O que eu acho que ganha uma força. Mas, para mim, um outro argumento que eu acho que ajuda bastante a tratá-lo dessa forma, é se a gente analisar o único documento que tem a sua assinatura, que é um documento que tem no CPDOC, que é a denúncia que o José Nogueira faz contra, digamos, as fake news do Joaquim Metralha em diversas eleições presidenciais. Ele escreve um artigo chamado O que a nação deve saber agora? Algo desse tipo. E ele denuncia organizações anticomunistas no próprio jornal anticomunista, que era o Tribuna de Notícias, em que ele era redator-chefe. É óbvio que, assim, a pesquisa tem diversas lacunas, coisas, por exemplo, quando ele começou a trabalhar no Diário da Noite, quando ele terminou, não consigo dizer, mas, com certeza, não foi por falta de vontade de pesquisar. assim, batia até na porta do Serviço de Inteligência da Marinha atual. E eles não deixaram subir, porque não queriam... Enfim, não foi por falta de vontade. Mas, algumas partes, não dá para ter certeza, não dá para explicar, ter uma certeza. Enfim, aí o que tem nesse documento? Ele vai acusar o Joaquim Metralha de ser o autor intelectual da Carta Brande, que é um acordo de falsificação, tentando associar o JK com o Perón. Ele vai falar que existe um plano para fake news também nas eleições de 60, de associar o PTB com o Partido Comunista. E, nesse documento, ele anexa a carteirinha do Serviço de Informação da Marinha do Joaquim Metralha. E aí eu pergunto, que pessoa teria acesso a carteirinha de um agente secreto da Marinha? Que historiador, que jornalista pode chegar livremente no serviço secreto de uma Força Armada e pegar essa foto e tirar e anexar dentro de um documento? Então, ali revela, acho que, toda a intimidade que eles tinham. Inclusive, eu coloco no livro uma foto de quando eles eram próximos, amigos, membros de movimentos anticomunistas. E essa relação se deteriora quando o José Nogueira também denuncia, o que também é uma novidade do livro, a Cúculos Clã Brasileira, a Ordem Suprema dos Mantos Negros, fundada pelo Joaquim Metralha, denunciada no Diário da Noite, em 1962. Revela todas as suas filiais no Rio Grande do Sul, a parceria que eles fizeram com o movimento anticomunista para metralhar a sede da UNE. Enfim, então, eu acho que é um questionamento que aproxima muito o que as fontes jornalísticas afirmam de que eles seriam um agente secreto. Com relação à pergunta da Janaína, eu usei, apesar de, assim, agradeço pelas palavras de ter dado uma roupagem nova para os estudos, mas eu me utilizo muito do Dreyfus, é uma grande influência. Para mim, o primeiro capítulo, a introdução é bem extensa, porque eu acho que é essencial você entender a conjuntura macro para entender o caso de Zanogueira. Então, se você não percebe que naquele momento o Brasil vivia num sistema parlamentarista e que era importantíssimo ganhar o Congresso, já que o Jango não tinha poderes presidenciais. Se você não consegue entender que o IBAD, PES, ADEP, Promotion é a mesma coisa, você não consegue fazer as amarras e tentar associar um movimento anticomunista a esses institutos. como o próprio Dreyfus diz, ele fala que o IBAD era uma tropa de choque do IPES. O IPES era um lado mais intelectual, de estudos intelectuais que faziam, até passava na véspera de filmes, pequenos filmes tentando associar o comunismo a coisas mais grotescas, enfim. E o IBAD já era aquela tropa de choque, aquela organização que vai usar uma empresa de propaganda de fachada que não estava cadastrada na Agência Brasileira de Propaganda para ser intermediária da entrada de dinheiro do exterior. Então, acho que assim, eu me situo dessa forma, uso o Dreyfus, marxismo dele como muita influência, mas procuro também dessas outras contribuições, acho que principalmente em novas organizações anticomunistas que não eram citadas anteriormente e também, sendo um pouco abusado, que é uma característica que eu acho que eu sempre fui, de tentar fazer um certo debate sobre figuras que a princípio são taxadas como legalistas que apoiaram o João Goulart e que comprometeram decisivamente as investigações do CPI e do IBAD-PEIS como o ministro da Guerra Jair Dandas Ribeiro, que colocou em sigilo um dossiê extenso feito pelo Exército Brasileiro. Aí vale lembrar que as forças armadas da época eram, digamos, o progressismo do governo João Goulart, então eles fizeram um relatório extenso sobre o IBAD, o Jair Dandas Ribeiro colocou esse dossiê no serviço secreto de informações alegando que não tinha informações relevantes para a CPI. Ora, quem vai decidir que a informação é relevante ou não é o parlamentar, não é o ministro da Guerra que tem que decidir isso. E até hoje a gente nunca teve acesso a esse dossiê. E vale lembrar que o Jair Dandas Ribeiro, que é visto pela historiografia nacional como um legalista, nas vésperas do golpe ele rompe com o João Goulart por ele ter não ter se desligado da CGT. Então, assim, não é uma acusação direta, mas é algo, assim, eu acho que isso precisa ser mencionado e é preciso descobrir onde está esse dossiê. Eu fui no arquivo histórico do Exército, enfim, mas não consegui a documentação. Deixa eu aproveitar, você falou, mais de uma vez você mencionou essas organizações de extrema direita, tipo essa Cuclos Clã brasileira, e no seu trabalho vão aparecendo várias outras organizações anticomunistas muito radicais. e eu acho interessantíssimo, você mesmo disse aí na sua fala agora, que são organizações que às vezes a gente fala pouco e, bom, agora, acho que de uns anos para cá, os estudos sobre as direitas e sobre as extremas direitas, sobre os grupos radicais de direita, eles têm crescido e têm ganhado importância. as pessoas que finalmente chegaram à conclusão que é importante conhecer esses grupos e saber como eles pensavam, como eles agiam, como eles, enfim, se articulavam, mas nem sempre foi assim, quer dizer, eu mesma ouvi várias vezes, tipo, para que você vai estudar esse tipo de grupo? para que a gente vai dar voz, assim, é a expressão terrível, mas, enfim, a esses grupos. E eu acho que hoje a gente vive uma conjuntura nacional e internacional que demonstra o quanto é importante saber, entender essa cultura política, enfim, esse repertório de ação e eu acho que o seu trabalho é uma contribuição nesse sentido para a gente conhecer, porque ainda mais esses grupos, essa figura, por exemplo, do Joaquim Metralha, é interessantíssima e às vezes a gente pega esses grupos que você traz e vai ou essas figuras e às vezes a tendência, eu quero crer que não mais, mas durante um tempo a tendência foi dizer que são uns lunáticos, uns radicais isolados, são grupos, grupelhos, muito pequenos, e eu acho que cada vez mais é claro que é importantíssimo compreender esses grupos, esses indivíduos, enfim, esses assuntos, eu acho que o seu trabalho contribui para isso, e eu queria te ouvir falar um pouco mais dessas organizações radicais de direita que apareceram na sua investigação. Ah, e eram tão relevantes que em outro documento no CPDOC, que é um relatório sobre a Cruzada Brasileira Anticomunista, em que lá afirma as relações da Cruzada Brasileira Anticomunista com o FBI, e aí assim, sempre quando um historiador marxista fala sobre isso, ele é taxado de lunático, de assim, ah, tudo tem a ver com os Estados Unidos, e hoje, recentemente, a agência pública soltou uma notícia de que o FBI contribuiu para o Lava Jato, né, então assim, acho que o quanto a gente precisa ouvir mais historiadores para tentar entender essas conexões. Nesse documento, é afirmado que o Almirante Penaboto, que é um dos fundadores da Liga Anticomunista, da Cruzada Brasileira Anticomunista, o Joaquim Metralha era um grande parceiro dele, né, ele, se ele, se acontecesse algo com ele, e que ele caísse do seu posto, isso afetaria diretamente o governo dos Estados Unidos. Ele tinha, ele tinha tanto prestígio que assim, não mexam com ele, não interessa se vocês vão metralhar a União dos Estudantes, e se vocês vão achar a União dos Culpados, vocês vão deixar ele lá, porque senão a gente está num momento de guerra fria, e aí a gente vai falar grosso aqui com o Brasil. Então, é, isso tem que ser citado, e assim, eu faço questão de falar da auto-oficialidade das Forças Armadas, porque existe um documento também que eu descobri no Arquivo Nacional, no software The Space, que é um documento muito revelador, por quê? É o Joaquim Metralha, aí já num período de ditadura, né, se defendendo de acusações de que ele não é mais um anticomunista, que ele está se apropriando do serviço de inteligência para fins pessoais, e ali ele se sente muito confortável para revelar as coisas que ele fazia no pré-64, porque é um documento confidencial, é um documento sigiloso, ele não está sabendo que em 85 vai acabar a ditadura, né, então ele fala diretamente com o Serviço Nacional de Informação, falando assim, olha só, o Rademach, o Penaboto, todo mundo está aqui no mesmo grupo, conspirando contra o Jango, fazendo parte dessas organizações de movimentos terroristas, ele cita os nomes, ele pega os jornais da época em que mostram que o ministro da Guerra, o ministro da Justiça, o Alfredo Nasser, investiga o movimento anticomunista, e ele vai comentando, e é impressionante, porque assim, na reportagem ele fala o oposto das grafias dele, na reportagem ele fala, não, não tenho nada a ver com isso, MAC, movimento anticomunista, não, isso é movimento de agitação comunista, isso é um movimento comunista, não tem nada a ver com isso não, e aí nos comentários ele vai falando, e aqui, eu já estava conspirando, eu estava jogando com os serviços de inteligência do Jango, eu estava deixando eles loucos, baratinados, e ele vai citando as pessoas que contribuíram com ele, então assim, acho que é urgente que outros pesquisadores se debruçem nesse documento para investigar mais a fundo isso, e ver quais as relações com relações atentados terroristas, aí não deixando de responder, é assustador também esse momento desse metralhamento da ONU, em que o ministro da Justiça Alfredo Nasser investiga esse instituto, o MAC, a Ordem Suprema dos Mantos Negros, ele envia um dossiê, e que nesse dossiê, de acordo com o jornalista, se eu não me engano, é o Benedito Coutinho, ele chegaria à conclusão que o Carlos Lacerda seria o chefe do MAC, e ele não era a primeira pessoa que já tinha acusado o Carlos Lacerda disso, deputados na época já tinham falado dessa relação, se você pegar o depoimento do Elcio França, que era o tesoureiro da ADEP, que era uma organização afiliada ao IBADE, ele foi prestar um depoimento na CPI do IBADE, e ele revelou que ele estava sendo perseguido por policiais, e aí ele dá a seguinte declaração, não quero morrer como José Nogueira, não quero morrer como José Nogueira, ou seja, se ele morreu de acidente, por que ele está falando dessa forma? E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque ele falou que quem perseguia ele eram policiais da Invernada de Olaria, Invernada de Olaria era um batalhão que foi criado pelo Carlos Lacerda, era um batalhão que requisitava que requisitava policiais que já tinham cometido excessos, torturavam suspeitos, assassinavam suspeitos, e eles traziam para cá, opa, ah, você vai contra os modelos éticos da polícia? Vem para cá, vem para a Invernada de Olaria. Ele estava acusando de ser perseguido por um policial dessa Invernada, e falou que não quero morrer como José Nogueira. Será que já não é uma relação explícita de relação policial com o caso, as relações desses movimentos anticomunistas, da polícia, das Forças Armadas, na tentativa de calar pessoas que denunciaram afrontas deles humanos? Acho que, para mim, está bem evidente. O Paulo sumiu aí, mais uma vez. Então, vamos continuando. Vou aproveitar, eu vou insistir no questionamento da Janaína, para a gente continuar o papo. De uma perspectiva do tempo presente, entendido como um tempo que parte do agora e se amplia, se estende para trás, a depender do alcance das memórias, das memórias catastróficas, doloridas, traumáticas. Qual a importância do seu trabalho? Cara, eu acho que a importância do meu trabalho primeiro é assim, eu acho que é trazer à tona a memória dos esquecidos, né? Memória das pessoas que, muitas vezes, não atraem interesse dos estudiosos por não serem generais, políticos, importantes. E eu acho que isso, para mim, acho que é o principal apelo que eu faço a pesquisadores que estão dizendo, tipo, cara, tem um campo vasto, assim, incrível para pesquisa, em que você não precisa se debruçar nesses grandes personagens que você pode achar coisas incríveis trabalhando essas pessoas. A segunda é, é tentar que o estudo desses órgãos anticomunistas e as relações que eles têm com o governo ajudam a entender a atualidade e ajudam a traçar o que eu coloco no livro com um conceito de circularidade relacional, do tipo, os principais suspeitos do crime, eles estão relacionados entre si em algum nível, em algum nível, mesmo que não seja direta, é um instituto que ele faz parte, que é apoiado pelo Carlos Lacerda, é o Joaquim Metralha que está ligado ao Penaboto, eles, em nenhum momento, eles estão distantes, assim, não, são motivos diferentes, independente das suspeitas que ocorram sobre os motivos da morte dele, os diferentes suspeitos em diferentes classes sociais, diferentes postos de importância, eles se relacionam entre si e as instituições, então, é traçar um paralelo disso, das relações do Estado com movimentos anticomunistas no pré-64 e o quanto isso ajuda a entender, e aí, assim, em outras lives eu falei isso e eu vou tomar muito cuidado para não ser anacrônico, para não falar assim, ah, então você está querendo falar que essa pessoa tem a ver com essa, não, não é isso, por exemplo, quando eu falo do assassinato da Marielle, eu não estou querendo comparar a Marielle Franco e o José Nogueira, de nenhuma forma, de nenhuma forma, são pessoas de atuações totalmente diferentes, mas, o quanto é perigoso no Brasil denunciar organizações anticomunistas ou denunciar milícias, organizações paramilitares que têm implicações com o Estado, quais as semelhanças do fim dessas pessoas, né, acho que é muito parecido, sabe, então, eu acho que a principal contribuição é essa, eu acho que se a gente se debruçar mais nessas figuras, a gente consegue preencher as lacunas que a gente não tem preenchido no estudo de ditadura de 64, e é um apelo também para, por exemplo, para os estudos da Comissão da Verdade, enfim, que muitas vezes se focam exclusivamente em 64, 85, que também voltem para esses outros polos, porque eu acho que, assim, os principais beneficiários da corrupção do IBADE alcançaram postos de importância na ditadura militar, então, não estudá-los é, assim, é cometer um erro grave, assim, eu acho que a gente, assim, o fato da CPI ter virado pizza nas mãos do relator Pedro Aleixo, que muitas vezes as pessoas lembram pela postura ética durante o AI-5, que ele, quando foi na mesa de reuniões do AI-5, ele se levantou, enfim, não quis aceitar aquilo, ele era suspeito de receber propina do IBADE, e ele contribuiu decisivamente para a CPI do IBADE não criminar ninguém, ninguém, inclusive com uma declaração de que se aquilo chegasse a uma, assim, uma condenação de fato, ocasionaria uma crise internacional, né, então, acho que tudo mais se debruçar nesses personagens, a gente pode entender melhor a ditadura de 64. É, você estava fazendo... Eu vou te falar uma coisinha antes, eu estou me sentindo muito fracassado, porque depois de quatro meses de live, hoje é o dia que meu negócio está cagando tudo, assim, cai no microfone, cai a câmera, inferno, e cada vez que vai... Mas a gente está torcendo para você, Paula. Poxa, não, o que eu queria, eu tenho uma pergunta aqui que eu não estou conseguindo colocar ela na tela, mas um problema técnico, eu vou fazer daqui a pouco, mas o seu trabalho também tem essa questão de, enfim, eu perdi alguns momentos, né, porque eu caí 20 vezes, mais de complexificar esse ambiente pré-golpe, né, de mostrar esse ambiente de radicalização, como a própria Janaína falou, né, muitas vezes acaba sendo deixado de lado os estudos por uma própria, não sei se posso dizer exatamente preconceito, mas que é muito comum, né, na historiografia brasileira, não só na historiografia, mas na própria militância de esquerda, de tratar dessas pessoas, né, eu acho que um exemplo disso é o próprio trabalho que o CPDOC fez na década de 90, de ouvir militares. Enfim, se vocês me permitem, só falar mais alguma coisa sobre a que a Janaína falou, das organizações, também tem um documento muito revelador que fala que a Cruzada brasileira anticomunista, ela aliciava ex-membros da Ação Integralista Brasileira, né, é o documento do CPDOC, relatório da Cruzada Brasileira Anticomunista, que afirma que o Orlando Ribeira Castro, que era um dos fundadores da Cruzada Brasileira Anticomunista, ele, o primo dele, era um intermediário do Instituto, com o FBI, com o governo dos Estados Unidos, e também, é, ele, ele tinha uma circular assinada pelo Plínio Salgado, o líder da Ação Integralista Brasileira, como forma de comprovar essa ligação, do tipo, a Ação Integralista acabou, a Segunda Guerra já acabou, não tem mais A e B, mas, vocês podem vir aqui para a Cruzada Brasileira Anticomunista, que vocês vão ser bem representados, então, é outro ponto dessas organizações anticomunistas, antes do, o Paulo fala. Não, antes que eu caia, né, porque está, assim, está terrível, lá no História em Quarentena, a gente fala efeito Paulo Freire, porque estava tudo bem, na semana que a gente foi falar de Paulo Freire, tudo deu errado, assim, todas as pessoas desmarcaram, era uma coisa infernal, mas, enfim, é, e aí eu vou, antes de, eu caí de novo, vou fazer uma pergunta do Matheus Matias, foi meu aluno lá na UFA, inclusive, é, ele fala, fiquei curioso sobre a participação do Carlos Lacerda e outros políticos de direita, não necessariamente radicais, ao longo do inquérito, você poderia falar mais sobre isso? Posso. Então, é, uma das linhas, né, de acusação da, da morte do, do Zé Nogueira, que teria sido um assassinato, é feita por um jornalista chamado Severino Moura Carneiro, no Última Hora, em que ele afirma, que o Zé Nogueira, ele teria morrido, porque ele desbaratou, uma espécie de golpe, que o Lacerda daria, antes de 64, né, então, assim, é, o Zé Nogueira, se isso for comprovado, né, que isso é só a fala de um jornalista, no Última Hora, né, e aí eu acho que eu deixei bem claro isso no, no livro, é, o Zé Nogueira pode ter adiado o golpe de estado de 64, e aí, qual é a versão do Severino Moura Carneiro? É, existiu um voo, é, saindo do Rio de Janeiro, indo até Lima, no Peru, é, e ele, esse avião caiu, e aí, assim, é, eu fico bem confortável, para ter certeza de afirmar, que não foi, assim, uma conspiração, derrubar o avião, não, ele caiu, foi um acidente, eu, eu fui até o CENIPA, que é um órgão de, é, controle aéreo, lá no centro do Rio, eles me deram toda a documentação, eu, eu li, e assim, é, foi um erro de um, um farol de iluminação, tinha uma, era para estar escrito Lima, estava escrito Lima Tambo, aí, o avião pousou errado, bateu e caiu, foi isso que aconteceu, então, não foi nenhuma teoria da conspiração, que abateram o avião, não, foi um acidente, o avião caiu, dentro desse avião, tinham funcionários cubanos, lembrando que, já estávamos no governo Fidel Castro, né, funcionários pertenciam, ao governo comunista Fidel Castro, e, a acusação do Severino Moura Carneiro, é, é que, policiais da Guanabara, foram até o local do, do acidente, e isso, é, e isso eu posso afirmar, porque também está no relatório da CENIPA, que, é, policiais brasileiros, estiveram no local do crime, tá, é, e eles, teriam adulterado, esses documentos, que esses funcionários cubanos traziam, e aí, qual era essa adulteração? A adulteração seria, é, traçar um acordo, do PTB, com o Partido Comunista Brasileiro, e aí, o Lacerda, leria isso, é, em televisão, e ele já teria costurado, um acordo entre militares, para fazer um ultimato, ao, ao presidente Fidel Castro, tá, eu, eu, assim, agora, da minha opinião, é, eu, 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 eu acho essa, uma das versões mais frágeis, tá, do, do que, do que, que ele teria morrido, tá, mas, é o meu papel, mostrar que, houve essa acusação, mas, não é a, que mais me convence, que teria sido, que ele teria sido assassinado, o que também não faz, com que descarte, o papel do, do Carlos Lacerda, na, na, no crime, né, porque, na minha opinião, é, houveram, houve mandantes, e executores, acho que a pessoa que mandou, que, pra mim, acho que é claro, né, que, que houve um, um assassinato, é, a pessoa que mandou, não foi a mesma que executou, e aí, eu não descartaria a figura, é, do Carlos Lacerda, que estava envolvido com, movimento anticomunista, enfim, mas, eu acho, das versões que surgem, a mais, é uma das mais frágeis. É, tem mais uma questão aqui, é, que fala, deputados do PTB, também receberam verbas do IBADE, além da participação do Eloy Dutra, como foi a participação, de outros deputados do PTB, na comissão de inquérito do IBADE? Foram essenciais, é, é, e aí, é mais um incentivo, para pesquisadores estudarem, essa CPI, por exemplo, outra figura que estava, na, na mesa, era o Rubens Paiva, né, e a gente sabe que, algum tempo depois, ele, é, foi morto, né, na ditadura, então, ele teve um papel decisivo, para, para tentar incriminar, essas pessoas, né, outra pessoa que aparece, Ulisses Guimarães, né, Ulisses Guimarães, também estava presente na mesa, e, inacreditavelmente, né, eu não sei se muitas pessoas, é, que sabem dessa informação, né, mas, o pai do João Dória, né, o atual, governador de São Paulo, ele, ele foi bem, assim, atuante, assim, foi bem importante, bem diferente, né, acho que da linha política do filho, né, mas, ele, ele foi bem decisivo, assim, para tentar, é, reunir documentos, né, e, mas, assim, o que, os depoimentos, eu acho que ficam marcantes nessa CPI, é o do Miguel Arraes, assim, porque o Miguel Arraes, ele, ele estava sofrendo uma pressão incrível no Nordeste, é, os Estados Unidos queria, porque queria, é, entrar em Pernambuco, e, e, e era como se fosse uma ilha ali, tirando ele, Francisco Julião, né, com as ligas camponesas, ele era uma pessoa que resistia e denunciou o IBAD, a influência que o IBAD teve para tentar atrapalhar a sua campanha, o IBAD comprou opinião política de televisão, de jornais, e ele, ele apresenta diversos documentos que comprovam essa interferência, e que não funcionaram, né, que o Miguel Arraes acabou vencendo, essas eleições totalmente desiguais, né, uma, uma verba muito inferior do que candidatos que recebiam essa caixinha do exterior, mas, assim, de forma mais incisiva, eu destaco, esses, o, o Paulo de Tarso, o, que fundou, né, que ele foi, que criou a CPI, o Eloy Dutra, que para mim é o principal, o Rubens Paiva, o Ulisses Guimarães, eu acho que, esses são os principais aqui, há um ano. E, só se você me permite, é muito importante destacar, é, o depoimento que o Zuenir Ventura dá, na, na CPI do IBADE, afirmando que, é, se ele revelasse informações que o José Nogueira passasse para ele, ele seria morto, né, eu não sei que informações são essas, eu tentei falar com ele, ele falou que não lembra do caso, né, então, eu acho, acho que é válido citar isso, que o José Nogueira foi muito importante, do Zuenir Ventura no tribunal de imprensa. Certo. Náxula, tem algum comentário? Tenho. Primeiro, vou fazer uma, uma crítica provocação, né, só para você falar o que você acha. É que, você trabalha com a ideia de pré-golpe, porque, em algum momento, você disse assim, as pessoas não sabiam que em 85, ia acabar a ditadura, mas também não sabiam que em 64, as coisas iam acontecer tal como aconteceram. Então, mas a tua referência para esse período anterior ao golpe, é o golpe, quando você usa a ideia de pré-golpe. E, assim, já emendando, muito rapidamente, pensando no público que, possivelmente, nos assiste, você fala, você faz uma micro-história, né, muito investigativa e delicada, porque trata de um assassinato, de CPI, de testemunhas, de um possível agente duplo. São muitas questões delicadas, né, eu acho, que atravessam a tua pesquisa. Então, talvez fosse bacana, e quando você fala sobre a pesquisa, né, sempre que a gente pergunta, você vai lá e afirma as coisas com alguma convicção, que é até bonita de ouvir. Então, talvez fosse interessante você falar um pouco sobre as ideias de verdade e justiça, já que a gente está falando de um crime, verdade e justiça em história. É importantíssimo, né, então, nesses dez anos aí, que eu comecei a pesquisa e comecei a correr atrás, eu já imaginava, assim, as dificuldades que eu ia encontrar, mas, eu acho que jamais imaginaria que, mesmo após vencer uma disputa judicial, eu não conseguisse uma documentação e ainda tivesse que ouvir afirmações para ser gentil, descabidas da polícia sobre paradeiros de documentos, né, sendo bem gentil com a polícia. Do tipo, fui atrás lá do cadavérico dele, porque, para mim, era a fonte primária que eu preciso para corroborar isso tudo, né, o laudo cadavérico, né, do José Nogueira, que, assinado, né, pelos peritos, ele está disponível em entrevistas que os peritos dão aos jornais e eles revelam o conteúdo desse laudo cadavérico, né, mas eu queria ter o laudo cadavérico e, para conseguir, foi complicado, assim, intimidações em institutos médicos legais, depois, assim, processer a polícia por abuso de autoridade, por não cumprir a lei de acesso à informação, né, aí, depois de ganhar essas, nas duas instâncias, né, por unanimidade, já que o laudo cadavérico é um documento público, né, e a sensação que eu tenho, assim, eu acho que não só sou eu, né, é que parece que a gente está pedindo um favor, assim, né, é quase você pedir desculpa para ter acesso para um documento que é público, documentos que já expiraram o prazo de sigilo, né, a gente vê aí, tipo, documentos ultra-secretos que têm prazo de 25 anos, e o restante, onde está, onde estão esses documentos, como eu disse em outras lives, eu acho que até seria uma ajuda, né, que as Forças Armadas daria para descartar essas hipóteses que seriam mais irreais, né, do tipo, olha, esse general aqui não tem nada a ver com o caso, está aqui no documento, está mostrando, entendeu? Então, acho que, eu não entendo por que que é essa dificuldade das Forças Armadas em cumprir a lei e liberar essas documentações, se no próprio, nos Estados Unidos, você consegue essa documentação, né, se eu entrar agora no meu computador e tentar achar um documento das tentativas de envenenamento que a CIA fez contra o Fidel Castro, eu consigo acessar aqui no meu computador num site da CIA, entendeu? eu diria assim, por que que nos Estados Unidos funciona e aqui não funciona? Por que que a gente tem que, assim, quase que implorar para ter acesso e sofrer risco de vida para ter acesso a esses documentos para cumprir a lei de acesso à informação? Nenhum momento eu estou falando que, assim, as Forças Armadas não tem que ter documentos sigilosos, não, esse caso tem muito mais de 30 anos, né, e aí, me deparar, depois de vencer a causa, me deparar com justificativos do tipo, nós não temos, só temos lá o dos cadavéricos aqui, depois de 66, os microfilmes daqui são só após 1966, sendo que eu tinha o registro de ocorrência microfilme de 1963, eu mostrei para juízo, isso aqui não faz o menor sentido, eu tenho um microfilme de três anos antes do que eles estão afirmando que não está aqui no Rio, está em Brasília, aí eu liguei para Brasília, eles falaram, não está aqui esse documento, aí a polícia vem, pede desculpa, fala, não, a gente se enganou, é porque a gente tem realmente laudos cadavéricos antes de 66, mas a gente só tem do ano de 62, não tem de 63, sabe, então assim, pode ser que esse documento não exista mais? Pode, pode, eu não estou descartando essa possibilidade, mas as justificativas que aparecem são muito descabidas, assim, não faz sentido, e aí aumenta só a suspeita, sabe, ou por exemplo, na pesquisa que eu fiz na Marinha, diversas vezes que eu fui no serviço de documentação da Marinha, quando eu ia pesquisar, José Nogueira falava, não tem nada sobre ele aqui, não tem documento dele aqui, poxa, mas eu queria mesmo assim, não tem nada, não tem nada, aí um professor meu do CPDOC falou assim, Rafael, ao invés de você ir pesquisar sobre o José Nogueira, por que você não vai pelos lados? Por que você não pesquisa o livro do Hospital Central da Marinha? Eu falei, cara, não faz sentido, aí eu fui lá, achei um documento sobre o José Nogueira, né, então assim, em diversos momentos as pessoas falando, não, você está viajando, não vai conseguir, isso não existe mais, está destruído, e é outro ponto que eu coloco, né, no livro, muito inspirado no Lucas Figueiredo, que eu admiro demais, as contribuições que ele deu nas pesquisas de arquivísticas, de mostrar a dificuldade que é destruir um documento nas Forças Armadas, então corrobora com o fato de que vários documentos militares possam ainda estar em boas condições e estarem sendo negados para a sociedade, né, vale, aí, sem querer me alongar, mas só o outro exemplo, microfilmes que foram achados do CENIMAR, não foram achados, não foram disponibilizados pela via legal, foi uma pessoa de dentro do serviço de inteligência que disponibilizou para um refórter investigativo, né, e aí saiu, acho que uma matéria na época, na época de 2007, se eu não me engano, foi o Leonel Rocha, enfim, microfilmes que as Forças Armadas falavam, não existem esses microfilmes, está destruído, não tem mais, acabou, pegou fogo, né, então, essas incongruências só me inflamam a tentar buscar e falar, não, existe, existe. A gente já está chegando em uma hora, eu queria começar a encaminhar para o final, para as considerações finais, antes que eu mesmo caia, mas eu acho que o que a Nasha falou na questão com referência ao pré-golpe, né, que pode dar, pode não ter sido a sua intenção, não é, mas que dá essa impressão da teleologia, né, e aí eu fico, reforço mais uma vez aquilo que eu não consegui falar da outra vez, que é da questão da complexidade desse ambiente de radicalização, né, e que alguns historiadores trazem essa questão que a radicalização não era só da direita, né, embora a gente saiba que não havia de fato uma, não havia condições de possibilidade de um golpe de esquerdo, mas naquele momento isso para os grupos, né, que estavam, que viviam naquele momento, isso não era muito claro, né, eu falo isso porque, aí puxando para mim a pesquisa que os relatórios diplomáticos que foram feitos nessa época, não só da, da embaixada britânica, mas da francesa, menos da norte-americana porque eles sabiam de tudo, estavam apoiando, enfim, mas esses, essas embaixadas europeias, sobretudo, haviam de fato uma desconfiança de que, assim, uma suspeita de que o golpe podia ser de esquerda, sabe, então o ambiente de radicalização ali é bastante complexo, assim, eu acho que por isso que essa questão da Nástila com relação ao pré-golpe, mas aí também quando ela fala de verdade e justiça, aí eu tenho uma questão, como ficou? Porque a Comissão Nacional da Verdade, a própria Comissão de Anistia, elas pegam esse período, né, anterior ao golpe e houve algum processo nesse sentido do José Nogueira por parte dos familiares, enfim? Não, então... Eu queria só, rapidinho, porque aí também eu encerro, mas pegando uma carona no que a Nástila trouxe e agora com o complemento do Paulo, eu acho que todo o trabalho, né, que se faz, né, seguindo a provocação do pré-golpe, eu acho que, na verdade, colocam mais para a gente as questões sobre os limites dessa democracia de 46 a 64, né, eu acho que isso está colocado no seu trabalho, quer dizer, essas articulações, esse aumento da violência, essa preocupação com o golpe que podia vir de qualquer um dos lados, né, eu acho que isso coloca muito a questão dos limites da experiência democrática, né, independente, exatamente porque as pessoas não sabiam que ia ter um golpe, e mesmo depois que teve o golpe, ninguém imaginava que, todo mundo imaginava, né, os golpistas, inclusive, imaginavam que quando teve o golpe ele seria uma intervenção pontual, né, como as outras da República, então, eu acho que, na verdade, que toda a sua pesquisa, todo o seu trabalho, uma das coisas que ele coloca para a gente é essa reflexão sobre os limites dessa experiência democrática, em algum sentido, né? Sim, é, então, com relação à pergunta da família, eu fui conhecer, nesses dez anos, eu fui conhecer a família do nono ano para o décimo, porque eu passei todos esses anos achando que todas as pessoas já haviam falecido, e eu só os encontrei quando eu viajei pessoalmente para Mundau, e aí eu acho que a minha moradia aqui em Caruaru fez toda a diferença, assim, porque não tinha condições financeiras do Rio até o Ceará para ver se existia alguém e tal. Então, foi no final de 2019 para 2020 que eu fui até lá, encontrei alguns membros da família, e aí eles disponibilizaram as primeiras fotos do José Nogueira, eu nunca tinha visto ele, eu não tinha uma foto do José Nogueira, tinha do do irmão dele, que eu já sabia que tinha falecido, os pais, eu já sabia que tinha falecido, aí eu fui, e aí por incrível que pareça, quando eu fui para Mundau, eu descobri que a irmã dele mora em Rio das Ostras, que estava do meu lado o tempo todo e eu não sabia da existência dela. Mas não, não teve um processo da família com relação a isso, eu acentei envolvendo ganhos da anistia com relação ao irmão dele, o Geraldo Magela, que foi uma figura importante, que foi atrás de investigar o caso do irmão e sofreu muito com isso, no The Space eu achei informações, aí eu acho que eu não coloquei no livro, não recordo agora, que o Geraldo Magela trabalhou na Odebrecht durante a ditadura e ele foi perseguido, ele foi retirado do cargo com a acusação de comunismo, e a acusação de comunismo com certeza tinha a ver com ele ter acionado as forças armadas para investigar o caso do José Nogueira, para quem não sabe, o irmão do José Nogueira era um sargento da marinha, então ele foi com o serviço secreto da marinha e do exército e atrás do que seria um assassino do José Nogueira. E com relação à Comissão da Verdade, eu fui pessoalmente na CAARG, na Comissão da Verdade do Rio, eu entreguei documentos em ordem cronológica para eles, só que a resposta foi que eles já estavam num período do relatório final, eles já estavam produzindo, o relatório final já estava acabando, e aí não deu tempo de incluir esse caso no relatório, porque a minha esperança era que o relatório da Comissão da Verdade não incluía só 64, 85, ele passa um pouco, acho que ele é de 45 a 88, se eu não me engano, é, 46, 88, acho que é isso. Então, mas assim, eu entreguei, eu imprimi as fontes, eu entreguei tudo bonitinho, mas, enfim, acho que já estava no final, não deu para incluir. Caramba, agora deu branco. Eu acho que é isso, assim, e com relação a esse período, né, nebuloso, assim, do pré-64, eu acho que, eu acho que esses estudos favorecem a ligação de elos entre esses personagens, e entender que diversos membros desses grupos estão no, são os 377 que são acusados por violência de Estado pela Comissão da Verdade, então, eu acho que dá um campo incrível para a gente estabelecer relações internacionais e dentro do Brasil para tentar entender como eles se articulavam para tentar, assim, prejudicar o governo João Goulart. Perfeito. Rafael, você vai ter vários, tem várias questões, assim, que não vai dar para fazer aqui, e aí, mas vai ficar disponível no Facebook, você vai poder depois responder as questões que você quiser, enfim, estou falando isso também para o público, depois, se você quiser, vai estar tudo disponível e esse vídeo também vai ficar disponível na página do História da Ditadura e também no YouTube, no canal do YouTube do História da Ditadura. Então, para quem tiver perdido, eventualmente, tem essa possibilidade de ver depois nesses canais. Alguém quer fazer alguma consideração final? Enfim, eu posso... Eu queria ir para o Rafael e dizer que adorei conversar com vocês, foi ótimo. Obrigada, também quero agradecer, é sempre um papo democrático, né, é sempre bom. Queria dar parabéns ao Rafael, porque a gente vive um momento de muita dificuldade, né, no nosso ofício. E, enfim, eu acho que é muito evidente o prazer com que você fala do teu objeto, eu imagino as dificuldades que você enfrentou na produção da tua pesquisa e eu acho que isso é um banho de vida para nós, sabe? É um estímulo e tanto, o teu envolvimento com as questões que você traz, coloca, e a alegria que você tem de trabalhar, né, trabalhar no sentido da pesquisa, né, estou falando da exploração do trabalho, não, mas da pesquisa, de, enfim, levar questões à frente, enfim, estou muito empatada pela tua alegria. Obrigado, agradecer demais ao Paulo, a Nástila, a Janaína, é uma honra para mim, assim, caramba, eu sou apenas um iniciante, assim, não tenho nem, tipo, um décimo do gabarito que vocês têm, né, então, assim, só de estar numa live aqui de uma hora com vocês já é incrível para mim. e agradecer a oportunidade, se puder ter um espaço para avisar, né, para as pessoas que o livro, o e-book já está no site da editora CEP, né, editora.cep.com.br, está R$ 8,90, então, tipo, bem acessível para todo mundo, né, quando chegar o impresso vai estar R$ 30, então, melhor já adquirir o e-book, né, mais em conta, e também falar para as pessoas que não sabem ainda, junto com, acho que a Janaína até conhece um historiador chamado Vitor Garcia, que era da UF, e a gente está escrevendo um roteiro juntos para que esse livro vire um filme, a gente já está com duas cenas, a gente já está com alguns contatos, mas, fazer um apelo aí, produtoras quiserem contratar a gente, a gente está aceitando, acho que dá uma história incrível para falar, eu acho que, assim, a minha intenção sempre é falar para o grande público, sabe, eu acho que às vezes a gente se perde muito entre a gente e a gente acaba falando entre nós mesmos, sabe, então, eu gostaria muito que essa história chegasse a qualquer tipo de pessoa, e eu acho que tem vários componentes atrativos, e principalmente para que isso nunca mais aconteça, né, que a gente nunca mais viva em governos autoritários, em governos em que você não possa ter a liberdade de denunciar organizações que acabam anulando o nosso papel democrático, nossa sociedade plural democrática, né, então, é, que fica essa lição e que, independente se você considera o José Nogueira um herói, ou se você considera ele um vendido, ele não merecia morrer dessa forma, ele não, nenhuma pessoa pode morrer dessa forma ou ter a sua história silenciada, abafada, desse jeito, então, eu acho que é a luta, mais do que a publicação de Lido, é a luta por um ideal, né, e, enfim, é isso, muito obrigado a todos. Obrigado, obrigado, Nascela, obrigado, Janaína, obrigado, Rafael, enfim, para mim também, enfim, como condutora aí desse projeto História da Ditadura, do qual a Nascela também faz parte, enfim, a Janaína está sempre dando todo o apoio que pode, é justamente isso também, né, possibilitar que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento histórico. Então, eu queria agradecer, dizer mais uma vez que houve vários comentários, você vai poder ver depois, enfim, vários elogios e vários comentários um pouco maiores, e é isso, quando precisar do canal, dos nossos trabalhos aí, das nossas atividades, estamos aí. Muito obrigado, gente, até a próxima. Até a próxima. Obrigada, tchau. Obrigada, Paulo, Nascela. Obrigada, Janaína, Rafael, Paulo, beijo. Eu te agradeço, beijo, obrigado. Desculpa ter caído toda hora, gente, mas esse vídeo das lives agora é tipo, agora eu tô rindo por tanto por fora. Beijo, beijo, gente, tchau, tchau. Beijo. Obrigado.